Música Estamos aqui chorando nesse momento que tudo é momentâneo Mas nós no ferro, sempre que é o bem breve, te abraçaremos Nos perdoa de todo o mal, nos guarda de toda a iniquidade Guarda o nosso coração, ilumina os nossos passos Para que a gente ande de veredas santas, Pai Santo Porque o nosso Pai Santo, os seus filhos, tem que ser a imagem Semelhança no Pai, aquele que reconhece Deus Vida no coração de cada um aqui que ficou, Pai Santo E que busque o caminho da salvação Porque aqueles que não andam com o caminho da vereda O fim é a morte eterna Então nós queremos sim, Pai Santo Um tempo bem breve, sem mais dor, sem mais pranto Sem mais angústia, Pai Santo Conviver contigo, com as mansões celestiais que tu tens esperando Que tu tens para baixo Música Música Tchau, tchau.